Bem, voltamos. A ideia desse canal surgiu quando eu fui fazer a migração da minha antiga Breville para sair com o SS50. Eu busquei na internet, no YouTube principalmente, vídeos que falassem sobre a SS50 e eu não encontrei. E foi muito frustrante buscar informações sobre a SAE com o SS50 e não encontrar nada. Basicamente, eu tinha alguns vídeos de unboxing e vídeos mostrando as funções básicas dela, publicados em idiomas diversos, mas praticamente nada de material. Então eu comecei a gravar vídeos sobre a SAE com o SS50 na esperança de que outras pessoas que tivessem a intenção de comprar a máquina tivessem à sua disposição um material um pouco melhor do que aquele que tinha na internet. Eu achei que não havia mais nada para oferecer ao público, nada mais para dizer aos interessados em comprar a SAE 50. E apesar de eu gostar muito do tema café, eu não me sentia apto a falar sobre ele em profundidade. Sobretudo com tantos canais bons no YouTube sobre o tema. Então foi quando eu decidi descontinuar a publicação de vídeos aqui no canal. Mesmo sem eu postar vídeos novos, vocês me fizeram perguntas, compartilharam experiências, me deram dicas. E eu comecei a ver o alcance do canal. E mesmo sem nenhuma pretensão, o número de inscritos aumentou, houveram incentivos e pedidos que eu voltasse com os vídeos no canal. Mas mesmo assim, eu não me convenci que eu deveria continuar. Mas foi aí que eu vi uma solicitação no meu Instagram para que eu pudesse assistir um vídeo compartilhado. Era um vídeo de um workflow lindo de uma extração do Expresso feito numa SAE com SAE 50. Então eu decidi conversar um pouco com esse cara e perguntar a ele sobre os acessórios que eu vi no vídeo. Ele me respondeu prontamente, me passando detalhes sobre os produtos, especificações técnicas sobre cada um deles, onde havia comprado, até mesmo o preço. Me falou também quais eram compatíveis com a SAE 50 e quais não eram compatíveis. Enfim, tudo que eu perguntava, ele me respondia prontamente, com detalhes, links, tudo. Eu agradeci por toda a atenção que ele tinha me dispensado. E ele me respondeu o seguinte. Eu apenas estou retribuindo a grande ajuda que você deu com os reviews da SAE 50 que você postou no YouTube. Essas palavras me atingiram. Eu pensei, talvez eu ainda tenha algo com o que contribuir. Com quem contribuir? Do meu jeito e mesmo com as minhas limitações. Então fica aqui meu agradecimento ao Gustavo Luna, do Café Alencar, pelo resgate. Muito obrigado. Então, estamos de volta e dessa vez eu acho que pra ficar... Então eu vou me aprofundar mais nos tópicos relacionados a SAE 50. Vou fazer atualizações dos vídeos que eu já postei aqui no canal. Vou também abordar novos aspectos sobre essa máquina de café expresso. Vou fazer review dos acessórios e equipamentos que eu for adquirindo. Eu vou estudar mais sobre café, aprender mais sobre o café. E à medida que eu for aprendendo, eu vou dividindo isso com vocês. Eu vou tentar manter a regularidade de postagens aqui no canal e também aumentar o número de vídeos que eu posto. Também vou tentar aumentar a qualidade dos vídeos aqui no canal. Eu vou tentar reinventar o canal, criar uma identidade pra ele. Isso tudo com a ajuda de vocês. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam os vídeos desse canal. Que por sinal agora vai se chamar Mi Expresso. Agradecer a todos vocês que se inscreveram e continuam inscritos. Agradecer aos que me incentivaram e também aguardaram pelo retorno do canal. Enfim, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Então até logo, até o próximo vídeo, pois é aqui que eu me expresso. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho